Música Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão Pouco a pouco a Globo vai avançando nos preparativos para Salve-se Quem Puder Novela que marcará o retorno do autor Daniel Ortiz à faixa das 19 do canal Carioca Agora, a emissora acaba de definir o ator que viverá o principal papel masculino da produção vidoura O escolhido foi João Baldacirini De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, em sua coluna no portal UOL O bonitão vai viver o par romântico de Débora Seco na história Conforme já adiantado pelo Observatório da Televisão A obra contará com três protagonistas femininas Seco, Bianca Dan e Juliana Paiva A personagem de Débora, porém, será a heroína Mor Baldacirini começou sua carreira na própria Globo Com um papel secundário na mal-sucedida novela Tempos Modernos, 2010 Mais tarde, atuou no remake de Um Astro, 2011 E se destacou na elogiada minissérie Felizes para Sempre, 2015 Seu trabalho mais recente foram os gêmeos vilões Emílio e Lúcio em O Tempo Não Para Salve-se quem puder Tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2020 Substituindo bom sucesso